Eu ouvi Brasil, alô meu parceiro DJ Ibis, todo mundo merece uma segunda chance, essa é sua viu papai, fui o do piseiro, vá! Eu já marquei com a galera, hoje vai ser desmantelo, putaria de verdade, tá, 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 todo mundo bebo Vou ligar o paredão na piscina do motel, a nega tudo louca dançando e querendo mel Já convidei com a galera, e vai ser desmantelo, putaria de verdade, tá, todo mundo bebo Vou ligar o paredão na piscina do motel, a nega tudo louca dançando e querendo mel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Teretetel, teretetel, hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Eu avisei, rapaz, que era Brasil Alotou Produções Vamos pra cima, meu patrão Vamos pras cabeças Eu, parceiro Luciano, CD de Feira do Santana E pouco, boiúdo piseiro, rapaz Eu já marquei com a galera Hoje vai ser bem mantelo Putaria de verdade, tá, 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 todo mundo mesmo Eu ligo o paredão na piscina do motel As negas tudo loucas dançando e querendo mel Já marquei com a galera Hoje vai ser bem mantelo É putaria de verdade, tá, 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 todo mundo mesmo Eu ligo o paredão na piscina do motel A nega tudo louca dançando e querendo mel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Hoje o circo pega fogo, vamos quebrar o motel Toca netinho! Vai! 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 Eu disse rapaz que era Brasil, eu ouvi Brasil, ouvi sim viu É pra tocar no faredão, é o banho do piseiro, e chorou Chama pra cima, olha só produções! Vai! Vai! Em nome de Somícix Digital Os Cabinhas da Mídia Estouro Você é do piseiro rapaz, em nome de São Produções, Somícix Digital Bora André Barão, que é o compositor Eu tava no interior e lá tá faltando mulher Chamei os meus amigos descendo no cabaré Chegando lá o bagulho tá diferente Tinha quenga demais, hoje o vaqueiro tá contente Acendi o meu paiheiro, encochei lá no balcão A quenga das arábias pegou logo pra minha mão Achei ela pro quarto, eu vou lhe botar pra ficar Se prepara na coiana que eu vou botar devagar Dói, dói, ai como dói Eita, mulezinha pra gritar Dói, dói, ai como dói E dou uma surra na jereca devagar Dói, dói, ai como dói Eita, mulezinha pra gritar Dói, dói, ai como dói E dou uma surra na jereca Eu tava no interior e lá tá faltando mulher Chamei os meus amigos descendo no cabaré Chegando lá o bagulho tá diferente Tinha quenga demais, hoje o vaqueiro tá contente Acendi o meu paiheiro, encochei lá no balcão A quenga das arábias pegou logo na minha mão Achei ela pro quarto, eu vou lhe botar pra ficar Se prepara na coiana que eu vou botar devagar Dói, dói, ai como dói Eita, mulezinha pra gritar Dói, dói, ai como dói E dou uma surra na jereca devagar Dói, dói, ai como dói Eita, mulezinha pra gritar Dói, dói, ai como dói E dou uma surra na jereca Ó meu parceiro raio de safadinho Estourou e não tem jeito Toca o boiú do piseiro Em nome de Tocanetinho Com Produções Estourou Estourou Eu tô falando em nome de Tocanetinho Tava sozinho em casa Tomando uma cana Um zap e um chamado Pro rolê Vem da desgrana Eu já tava brisado Disse hoje Pô, já era Vamos pegar a novinha Eita, rolê da miséria Foi o whisky Fódiga, cerveja Rolou uma carteira de cigarro Duas cadeiras de paz Teve briga, baculejo Useado E xerica Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei o mototáxi Fui no cabaré de tarde Deu errado também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei No banheiro Foi o whisky Fódiga, cerveja Rolou uma carteira de cigarro Duas cadeiras de paz Teve briga, baculejo Useado E xerica Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga O whisky Fódiga, cerveja Rolou uma carteira de cigarro Duas cadeiras de paz Teve briga, baculejo Useado E xerica Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Ô Rui Vai Vem nome de B3 Studio Toca, Rafael Meu parceiro Wesley Coelho Leito Leito, cena do piseiro Volta pra cima Meus patrão Vá Vá Tava sozinho em casa Tomando uma cana Num zap e um chamado No rolê Veio da desgrama Eu já tava abrisado Disse hoje Pois já era Vamos pegar a novinha Eita rolê da misera O whisky Fódiga, cerveja Rolou uma carteira de cigarro Duas cadeiras de paz Teve briga, baculejo Useado E xerica Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Peguei o mototaxo No cavaré de Itaco Eu errado também Eu não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa lisa E vomitei Foi o whisky Fódiga, cerveja Rolou uma carteira de cigarro Duas cadeiras de paz Teve briga, baculejo Useado E xerica Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga O whisky Fódiga, cerveja Rolou uma carteira de cigarro Duas cadeiras de paz Teve briga, baculejo Useado E xerica Teve tudo nessa porra Só não teve rapariga Penso no desmanteiro, rapaz Isso é buio do piseiro 100% Atualizado Vai tocar no paredão Vai tocar no paredão Toca, buio Vá Vá Eu tô falando do meu patrãozinho DB do paredão Agora meu patrão Raio do safadinho Pastredriver Não é culpa Pude querer ser a minha namoradinha Eu vou foder sua vida Como tô foder o caminho Tô indo embora Mas daqui a pouco Tô me lido Pra que te analisar Uma dança bem realiza Vai ser lapada no bumbum E no cabelo é só pujão Vai ser catu, catu, cadão Catu, catu, cadão Vai ser lapada no bumbum E no cabelo é só pujão Vai ser catu, catu, cadão Catu, catu, cadão Vai ser lapada no bumbum Cabelo só pujão Catu, catu, cadão Catu, catu, cadão Vai ser lapada no bumbum E no cabelo é só pujão Vai ser catu, catu, cadão Catu, catu, cadão Não vem com papo de querer ser a minha namoradinha Eu vou foder sua vida como tu fudeu pra mim Tô indo embora, mas daqui a pouco tu me liga Pra gente realizar uma transar bem realista Vai ser lapada no bumbum e no cabelo é só pujão Sem que você tenha finalizado Toca netinho Pra tocar nos paligões rapaz Repertório novo do boiô Acentou o repertório rapaz Vai Se tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação O que manda escolher a farro paredão Eu tô jogando pra ganhar seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou no rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou no rolê Voltar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Eu tô falando em nome de Cássio Pio Beto 86 Bora, Almeidinha Estoura no paredão, Almeidinha Pra mim Marcelo do Pequeno Jardiluz, câmera, sertão Pra cima, meu patrão Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo essa situação O que manda escolher a farro paredão Eu tô jogando pra ganhar seu coração Se prepara que hoje a noite eu vou no rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou no rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite eu vou no rolê Vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me abordei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar lá do cabareto A mulher é gostosa, ela é profissal demais, ela vem me seduzindo, rebola sentado no pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente, mexe até com tua mente Com ela, a café é quente, o que? Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Sinto saudade daquela tua sentada no pai, a nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro o vento louco Você pese em mim, excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Eu tô aqui sofrendo na solidão, sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me abordei no golpe dessa mulher, achei que poderia tirar lá do cabareto A mulher é gostosa, ela é profissal demais, ela vem me seduzindo, rebola sentado no pai E ela, ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente, mexe até com sua mente Com ela, a café é quente, o que? Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Sinto saudade daquela tua sentada no pai, aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro o vento louco Você pese em mim, excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Sinto saudade daquela tua sentada no pai, aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, com você é mais gostoso, eu deliro o vento louco Você desce em mim, excita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Estouro Toca o bruto primeiro, rapaz As minhas teclas, toca netinho Olha esse solo envolvente É pra tocar no caredão Oi! Oi! Ei, nome do meu parceiro, mundo tá pisadinha, louquinha de ligações Olha que eu pego para, tá? Estou no piseiro, rapaz Vai! 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 Ótima do mesmo, meu compositor Se até eu ando torto, pra que eu quero mulher certa Eu gosto é de xeré Se até eu ando torto, pra que eu quero mulher certa Eu gosto de xeré Você tá vindo e dá pra mim Bem gostosinho, bem gostosinho Pode vir que eu também tô afim Se eu te pegar o botadão vai ser assim Tapa na cara, puxando de cabelo, mordei seu pescoço Você vai dormir, o quê? Tapa na cara, puxando de cabelo, mordei seu pescoço Você vai dormir, o quê? Tapa na cara, puxando de cabelo, mordei seu pescoço Tapa na cara, puxando de cabelo, mordei seu pescoço Você vai dormir, o quê? Tapa na cara, puxando de cabelo, mordei seu pescoço Eu avisei que era Brasil, eu avisei meu parceiro Altim Malunes Pode ir acertar, papai Nossos milhões de play aí, rapaz Se até eu ando torto, pra que eu quero mulher certa Eu gosto é de xeré Se até eu ando torto, pra que eu quero mulher certa Eu gosto de xeré, você tá afim de dar pra mim Vem gojôzinho, vem gojôzinho Pode vir que eu também tô afim Se eu te pegar o botadão vai ser assim Tapa na cara, puxando de cabelo, mordei seu pescoço Você vai dormir, o quê? Tapa na cara, puxando de cabelo, mordei seu pescoço Você vai dormir, o quê? Tapa na cara, puxando de cabelo, mordei seu pescoço Acertou, papai Pois você terminou comigo E agora quer o meu perdão Ex, ex, passado é passado Quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisa no GPS Tô no quarto de motel, curtindo com as perigas Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Localiza aí, pesquisa no GPS Tô no quarto de motel, curtindo com as perigas Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Tô ao cadetinho, vai! Eu desconheço ainda, rapaz Segundo o vizinho, soca no paridão Vai, vai! Em casa quase meia-noite Meu celular vibrando, tocando sem parar A modificação na tela Uma mensagem, oi amor, aonde você tá? Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Ex, ex, passado é passado Quer saber aonde eu tô? Ativa a localização Me localiza aí, pesquisa no GPS Tô no quarto de motel, curtindo com as perigas Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Localiza aí, pesquisa no GPS Tô no quarto de motel, curtindo com as perigas Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Duzentos e quarenta e quatro, petrolina Ancho, quatrocentos e sete Toco o punho do piseiro, papai Toco o canete Estouro Vai, vai tocar o paridão, rapaz Respeito o punho do piseiro Me por cento atualizado Meu parceiro, Neto Rios Aras Rion, genética de campeão Em nome de Max Metal Boca Netinho Ela liga pra mim e diz Amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado Me vem descontar no meu quarto Diga e pede pra me ver Mas o que eu digo é que ele não pode saber Ele não pode saber Ninguém pode sonhar Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar E não pode saber E nem pode sonhar Quando sai da casa dele, vem aqui me procurar Ele não pode saber Ninguém pode sonhar Quando sai da casa dele, vem logo me visitar Ninguém pode saber E nem pode sonhar Quando sai da casa dele, vem aqui me procurar Toco o punho do piseiro Vai! Quer pra tocar no paridão, rapaz? O punho do piseiro Vai! Ela liga pra mim E diz Amorzinho, eu tô chegando aí A gente brigou, saudade apertou Então me chama que eu vou Ela briga com o namorado Me vem descontar no meu quarto Liga e pede pra mim ver Mas o que eu digo é que ele não pode saber Ele não pode saber Ninguém pode sonhar Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar E não pode saber E nem pode sonhar Quando sai da casa dele, vem aqui me procurar Ele não pode saber Ninguém pode sonhar Quando sai da casa dele, vem logo me visitar Ninguém pode saber E nem pode sonhar Quando sai da casa dele, vem aqui me procurar Eu tô falando em nome de Patrick do Canava Rocha aí Vai! Galera de São Paulo, o punho do piseiro tá chegando, viu? Meu patrãozinho Boca! Esse sonho que vai entrar na sua mente Vai tocar no paredão O YouTube Z 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 Tchau.